Eu vou te ensinar duas receitinhas pra pele utilizando ovo, isso mesmo, o que você tá vendo aí é o ovo cozido, a gema do ovo cozido. Eu vou te ensinar duas receitinhas utilizando o ovo hoje. Então, pra não perder, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo que você tá chegando agora. Quero te dar as boas-vindas. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos precisar da gema de um ovo. Estou utilizando só a gema. E aqui eu tenho um leite, gente. Leite gelado. Eu gosto de usar o leite gelado. Vou acrescentando aos poucos o leite. Coloquei até demais aqui. Não precisava de tanto. Mas enfim, vamos mexer isso aqui porque a gente precisa deixar os dois em um só, né? Formar os dois em um só. Enquanto eu estou mexendo, eu quero saber se você já deixou um joinha nesse vídeo. Ainda não? Pois ainda dá tempo. São duas receitas, gente. Tá sensacional. O ingrediente que nós vamos utilizar é a vitamina E. Se você não tiver a vitamina E, pode adicionar o azeite de oliva ou qualquer gordura vegetal, óleo vegetal que você tiver aí na tua casa. A vitamina E você encontra facilmente em farmácias e tem de todo preço. Não precisa comprar mais caro. Compra aquela mais baratinha na farmácia popular e tá tudo certo. Você vai usar por bastante tempo porque numa caixa vem muito, tá bom? Agora nós vamos mexer isso aqui muito bem. Eu quero lembrar você que antes de aplicar, você precisa realizar um teste alérgico. É super importante esse teste alérgico. Realiza o teste alérgico e aí sim, só depois, você poderá aplicar na sua pele, tá bom? Misturinha pronta. Agora eu vou usar um algodão ou um pincel. Você pode utilizar caso deseje. Eu vou usar um algodão, aplico na minha pele. Já fiz teste alérgico, não tive alergia. Eu vou aplicar. Deixo aí por 5, 10 minutos e depois eu vou retirar. Simples e fácil. Eu faço isso aqui uma vez na semana e ó, segunda receita também tá top. Tenho certeza que você vai adorar. Já deixou meu joinha? Ainda dá tempo. Segunda receita, nós vamos utilizar o ovo cru e vamos utilizar o azeite de oliva. Aqui eu tenho um ovo, coloquei a gema e a clara. Pode utilizar sua gema ou sua clara também. Fica a seu critério. E uma colherzinha de azeite de oliva. Só isso a receita? Sim, só isso a receita. E vai dar super certo porque esses dois ingredientes são bem potentes. Caso você queira saber um pouco mais dos ingredientes, é só deixar aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em te explicar e esclarecer qualquer dúvida sua. Mexe tudo muito bem e então é só aplicar na sua pele limpa e seca. Isso aqui dá aquele efeito de esticar a pele imediatamente. É muito gostoso a sensação depois que você aplica. Deixa aí até secar. Depois é só você retirar e fizer sempre que achar necessário. Ou melhor, e fazer sempre que achar necessário. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber qual das duas receitas que você mais gostou. Beijo pra vocês. Bora tratar a pele com rugas, tratar também aí manchas na pele, melasma. E bora ficar aí com a aparência mais jovem.